E o Felipe? Chega na rua? Beleza? É bate palma pra você pegar É isso mesmo É isso mesmo tio É isso mesmo Em cima eu achei Embaixo, embaixo Embaixo Já apanhei aqui em cima O filha da puta Do Carlinho está aqui E não faz nada Ó Fernando Dá pra lá o ponto fone aí e bateu Ponte inimigo Não marquei um em Sai o Carlinho Que levando bala Tem sim Quem é que morreu? Ah Carlinhos Já chegando Marcando nova zona segura Aqui tá de novo pra ver Que lá no aplicativo tá lá fechado Nós com a porra do dinheiro Não compramos a caixa O negócio era mercado Tem Mas tinha mais de 10 mil Ai? Parece ser a zap Sim Cacete Tchau 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 E aí o rapaz é o Fernando abandonando nós não tá com a cadeira tá com seis quilos aí o carnê seis seis Rafa quatro ó carinho morreu mas tá com também nada deus